Vamos lá, eu posso tentar É, tudo bem, vamos lá Eu posso flashar a minha porta Os caras estão confiando muito em mim Mas por que será? Flasha Eu estou vindo na porta, pessoal Vamos lá, juntos, rápido Vai, vai, vai Vai por isso Vai por isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá para a minha equipe Vamos lá